Olá pessoal, tudo bom? Vamos contar mais uma historinha hoje? Vamos comigo? Toque, 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 quem é pode entrar, é uma história que acaba de chegar. Conte até três para a história começar. Um, dois, três. Hoje a história é da estrela atrapalhada. Era uma vez uma estrelinha que vivia se atrapalhando com a hora de acordar e de dormir. Assim, quando todas as estrelas estavam brilhando no céu, ela estava em sua caminha, dormindo. Quando chegava a hora de dormir, ela acordava e ia para o céu. Mas seu brilho não aparecia. Ela somente poderia brilhar à noite, quando o sol estava dormindo. Um dia, ela resolveu conhecer a terra. Desceu e pousou no galho de uma árvore, perto de uma cachoeira muito bonita, que, ao cair, formava um lago. Ela ficou apreciando, quando, de repente, percebeu uma coisa se movendo em sua margem. Ao se aproximar, viu um elefantinho, que brincava com a água, provocando uma chuva em sua volta. A estrelinha falou. Ei, o que você está fazendo? O elefantinho olhou em volta e não viu ninguém. Ela, já aborrecida, gritou. Ei, você está surdo? Assustado, o elefantinho se preparou para correr e, ao se virar, viu a estrelinha e fez mil perguntas. Por que você está apagada? O que faz na terra? Aborrecida, ela perguntou ao elefantinho se ele sabia brincar de piscar. Mas eu não pisco luz. Tenho tromba, disse ele. E o que é tromba? Ela perguntou. Então, o elefantinho, orgulhosamente, mergulhou sua tromba na água e esguichou uma chuva de água sobre a estrelinha, que gritou para ele. Você está maluco? Me molhou toda. Com isso, ele ensinou a estrelinha a brincar na água. E foi uma tarde muito divertida. Era tarde e a estrelinha teve que ir para casa. A estrelinha ficou sozinha na beira do riacho e acabou adormecendo. Não viu que as outras estrelas estavam brilhando no céu. Quando acordou no outro dia, o sol já clareava o céu. Ela resolveu explorar um pouco mais a terra. Viu maravilhada muitas coisas diferentes da sua casa. Desceu até o pátio de uma escola, onde várias crianças brincavam no parque. Ficou olhando quando, de repente, uma menininha percebeu sua presença e correu para tentar pegá-la. A estrelinha ficou aborrecida com a menina que insistia em pegá-la. Você está me machucando, pare. Mas a menininha, muito curiosa, perguntou. Então, você fala mesmo? Claro que falo. Por que tanto espanto? Disse a estrelinha, muito feliz. A menina convidou para serem as melhores amigas. E falou. Meu nome é Nina. E o seu? Eu sou a estrelinha Cricri. Nina ensinou a estrelinha a descer no escorregador e ela adorou. A estrelinha cantou uma música da sua constelação na aula e as crianças adoraram e cantaram com ela. Depois da aula, já dentro da mochila de Nina, com uma ponta de fora, a estrelinha continuava a ver mil coisas interessantes. Sempre perguntando sobre tudo o que via. Nina sorria e ela se divertiu muito. Em casa, a estrelinha ficou no quarto olhando os brinquedos de Nina. Ela sentiu saudades de sua própria casa e resolveu que estava na hora de voltar. Desenhou uma estrela na parede e disse. Eu sou mesmo uma estrelinha muito linda. Acho que Nina não vai esquecer de mim. E voou pela janela de volta para o céu. Agora ela irá brilhar. Ao sair do banho, Nina viu que Cricri foi embora e chorou, sentindo falta da amiga. Mas aí achou a marca da estrelinha e esperançosa rezou para o seu anjinho da guarda pedindo para ver a estrelinha de novo. Naquela noite, Nina sonhou com Cricri e elas brincaram nas nuvens coloridas. E assim foi toda noite, as duas brincando feliz e sempre. Ai, que historinha mais linda, gente. Gostaram? Beijo! Tchau! Tchau!